Galera, nesse vídeo mostra um pouco de onde foi o paradeiro da família Dantas nesse sábado. Curte, compartilha e segue o vídeo. Tamo junto! Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contempla a Tua imensa criação A terra e o mar e o céu tão estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta de Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta de Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Quando as estrelas tão de mim distante Vejo a brilhar, convivo o esplendor É, lembrou Deus das glórias cintilantes Que o meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta de Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta de Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Vejo as florestas murmurando ao vento Ao ver que Tu plantaste cada pé Me lembro a cruz, me lembro a cruz Me lembro a cruz, o leio tão cruento E no Teu Filho afirmo a minha fé Então minha alma canta de Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta de Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Há algo mais que a neve Há algo mais que a neve Há algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve Sim, nesse sangue lavado Por que ele vive? Posso crer no amanhã? Por que ele vive? Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos de meu Jesus Que vive estar Que vive estar Que vive estar Que vive estar As notas musicais de um passarinho Seu gente caprichoso de fazer seu ninho Rei do Criador Suas penas leves pra poder voar Também deu seu fruto pra se alimentar Fez as plumas coloridas De um beija-flor Fez o homem pra lhe adorar Minha garganta pra poder cantar E anunciar as obras do Senhor Fez os raios do sol pra nos aquecer O resplendor da lua pro anoitecer Os olhos para ver o coração do amor Deus é poderoso não duvide não Todo o universo está nas suas mãos Do céu e da terra Ele é Senhor Ele deu a chuva pra molhar o chão Pra plantar o trigo pra fazer o pão Tudo Ele fez Tudo Ele fez Tudo Ele fez Prometeu Isaac e deu pra Abraão Fez um jardim no Efe Colocou Adão Fez pra ele uma mulher Pra não ficar sozinho Ele fez as trevas também fez a luz E pelos meus pecados enviou Jesus Pra direita aos meus caminhos Ele deu a chuva pra molhar o chão Pra plantar o trigo pra fazer o pão Pra plantar o trigo pra fazer o pão Tudo Ele fez Prometeu Isaac e deu pra Abraão Fez um jardim no Efe Colocou Adão Fez pra ele uma mulher Pra não ficar sozinho Ele fez as trevas também fez a luz E pelos meus pecados enviou Jesus Pra direita aos meus caminhos Ele fez as trevas também fez a luz E pelos meus pecados enviou Jesus Pra direita aos meus caminhos E fez as notas música de um passarinho Galera, mais um dia incrível na chacra Ainda comemorando o aniversário de manhã Um abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus